Pelos cacheados, um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo abenço Trinta e cinco de cintura, cem por cento que é o começo Na casa que meu bem mora, ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome dentro de um coração Espreciei os sentimentos pra quem passar por ali Vai saber que já tem dono amor e que mora ali É um anjo doido dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que rasga o peito pelo abenço Trinta e cinco de cintura, cem por cento que eu conheço Esse amor me mata A saudade dói, a solidão com a mão A paixão me mata Entrou no meu peito Tem com um passarinho, fez o seu lindo e não tem mais jeito Moreninha linda Moreninha linda Moreninha linda Se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sente e não sei viver Se eu perder teus beijos, juro querido que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se por meu destino O apaixonado quero morrer Moreninha linda Moreninha linda Quem tem amor Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Quem te adora Não tem valor Não vivo sem ti Sente e não sei viver Se eu perder teus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti Por ti vou sofrer Se por meu destino O apaixonado quero morrer E então Amém Amém